Oi, gente! Boa tarde! Hoje é segunda-feira, agora são três e meia da tarde. Eu estou indo fazer as minhas unhas, vou trocar o esmalte, né? Porque eu fiz a unha de gel, então o esmalte fica... Sei lá. Eu quero trocar toda semana agora o esmalte, gente, porque eu adorei a unha em gel. E vou mostrar o restinho do meu dia pra vocês hoje. Eu vou a uma loja, vou colhar calça jeans pra mim, que eu tô precisando muito. Tem muito tempo, gente, que eu não compro calça jeans. Então hoje eu decidi dar uma olhadinha. Olha a foto de educação aí com a mãozona na frente. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já se inscreva no canal. Deixa seu like se você gosta, coloca o comentário aí do que você achou do vídeo. E vamos pra mais um vídeo de hoje. Então vamos lá, gente. Daqui um tempo eu tive que parar meu carro um pouquinho mais longe. Nossa, vocês acreditam que eu tava pensando assim, meu Deus, tem que levar meu celular. E o meu celular está na minha mão. Cabeça de pato, né? Mas enfim. Gente, hoje eu comprei umas três blusinhas lá no site da Shopee. Da Lovito. Assim que chega eu mostro pra vocês. Hoje eu não sei qual cor de esmalte eu vou passar. Deixa eu trancar meu carro direito aqui, gente. Não sei qual cor de esmalte eu vou passar. Mas eu tô gostando muito de tons clarinhos. A cor que eu tô é esta aqui. Acho que chama Lene Perolado. Da Impala, se não me engano. Tá, mas aí hoje eu te conto. Se eu conseguir filmar lá dentro, eu te falo. Porque é sem jeito, né? Filmar na casa dos outros. Eu sempre fico com vergonha. Mas então vamos que vamos, menina que faz a minha unha. É uma gracinha. O nome dela é Laiane. Então vamos lá. Ó, gente, ó. Fiz aqui com a Laiane. Eu passei só esmalte, né? Com a manutenção semana que vem. Daí o esmalte que passou foi esse aqui, ó. Dá um like da Anitta. Gente, já fiz aqui, ó. E saindo, eu já fiz o favor de amassar uma unha aqui. Mas ela já corrigiu pra mim. Até amarrei meu cabelo aqui. Porque quando a gente faz unha ficar com o cabelo solto, a gente fica pegando na unha o tempo inteiro, né? Mas é desse jeito. Mas tá bom, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ao supermercado. Que eu preciso comprar umas coisas que estão faltando lá em casa. E eu vou ver se eu olho umas calças hoje. O problema é que eu escolhi um péssimo dia pra olhar calça, né, gente? Porque com a unha molhada... Pronto, gente. Fiz uma compra. Eu esqueci de gravar, juro. Ah, porque eu tô com um pouquinho de pressa. Mas agora eu vou lá olhar as calças. E o que eu consigo, eu te mostro. Tô aqui no centro já. Eu passei. Eu fui pro supermercado, gente. Comprei o famoso lese de frango, né? Acho que eu vou fazer mais um patê de frango lá em casa. Igualzinho aquele que eu fiz ontem, gente. Porque ficou muito gostoso. Muito. Mas eu ainda tenho que comprar filtro de papel, né? Pra colocar só. E também café solúvel. Pra fazer café cremoso. Bom, gente. Separa esse tanto aqui, ó. Ó, gente. Esse primeiro aqui, ó. Eu gostei, ó. Eu tô caindo. Bom. Achei confortável. Certo? Até a próxima. Essa é a segunda, gente. Ó. Eu gostei dela. Mas tá um pouquinho frouxa aqui, ó. Gente, eu não tô de sutil. Não, tá? Esse aqui é um costo. Olha o tamanho da barriga. Tanto que eu tô comendo trigo. Não sei. Achei frouxa aqui no colo, mas... Não sei. Gente, esse eu amei. Olha. Achei que ficou muito boa. Gostei bastante. Ó, eu gostei também dessa aqui, gente. Aqui. Vamos ver. Já tô do supermercado aqui, gente. Vou atrás do café solúvel. Eu acabei comprando quatro calças, ó. Ficou por... Duzentos e oitenta. Gente, comprei o que faltava pra casa. Porque eu vou cozinhar um frango. Eu vou fazer um patê. O mesmo patê que eu postei no último vídeo, gente. Do aniversário da minha irmã. Ficou muito, muito gostoso. Daí eu vou repetir a dose, claro, né? Em relação às calças, gente. Tipo assim, ficou... Resumindo a história. Ficou tipo setenta reais cada, sabe? E... É isso aí. Só achei desse café solúvel aqui, ó. É o extra forte. Eu acho que não dá diferença no preparo, não. E... Peguei aqui também fruto de papel. Eu gosto do tradicional, gente. Mas eu não tô achando o café solúvel tradicional. Eu saí de casa sentindo frio, gente. Eu tô morrendo de calor já. Nossa senhora, você tá doida. Mas eu comprei as calças, né? Eu li umas calças, comprei. Comprei o que tava faltando. E agora eu vou pra casa pra improvisar o jantar, né? Mas hoje foi um dia, tipo assim... Que eu senti que eu não fiz nada, sabe? Tipo, eu passei a manhã toda enrolada. Tipo, foi um dia... A tarde me deu dor de cabeça. Gente, tipo... Hoje foi um dia que eu não fiz nada, sabe? E assim, quando é um dia que eu não faço nada, gente... Tipo, quando eu... Nós estamos falando tipo de... Mas o que é isso? É pra casa, mas sente. Quando eu não faço tanta coisa no dia... Eu sinto que... Que eu errei, sabe? Sabe aquela cobrança que a gente... Que a gente acaba... Colocando em nós mesmas? Ou nós mesmos? Pois é, é isso aí. Olha, eu tô com uma agulha feira aqui. Eu vou colocar o frango pra... Cozinhar. Pra gente fazer um pate. Assim. Aí eu coloco um pouco de sal pra dar um temperinho. E aqui, ó... A gente já vai fechar e deixar na pressão por uns 20 minutos, mais ou menos. Olha, eu comprei esse pão aqui. Certo? Esse shampoo também que tava na promoção. Que é um shampoo que eu gosto muito, gente. Eu e o Cristiano, a gente usa dele. E... É... Um requeijão light. Azeitona. Bacon, porque eu quero fazer meu feijãozinho amanhã, ó. Até já deixei de molho. E eu já tenho o link aqui do feijão que eu faço. Gente, ficou delicioso. Não perde o sabor, aquele gostinho de feijoada. O óleo aqui, eu já passei um álcool. Vou colocar aqui. E é isso aí. Agora que eu fecho, ó... Coloco no congelar... No freezer. Gente, vou mostrar pra vocês aqui as calças que eu comprei. Então, a primeira foi essa aqui, ó. Atrás ela é bem simples, mas ficou bem confortável. Ela tem um detalhezinho aqui. A outra, né... Ela é... Com a perna... A outra é com a perna mais... Mais larguinha, tá vendo? Essa aqui tem a perna mais larguinha. Aí, deixa eu te mostrar a frente dela. Ó. E atrás. Porém, o que diferencia nela... É que ela tem... A perna aqui, ó. Mais larguinha. Essa aqui é a perna já skinny, tá vendo? E tem o detalhe. A outra é essa cor aqui, mais escura. É... Ó, tá vendo? A calça simples, com detalhe aqui na borda. Na ponta, né? E atrás é assim. Ficou muito confortável. Eu não gosto de calça assim, apertando demais, não, gente. E a última foi essa laranja aqui. Ó. Atrás ela é assim. Simples também. E na frente... Gente, meu chão tá limpo, tá? E aqui na frente ela é assim, ó. Então, foram essas quatro que eu comprei. E as duas ficaram por... É... A calça aqui... Essa aqui é a skinny também, tá? Fica bem... É... Fica mais apertadinha, né? Mas eu amei, gente. E as três ficaram por... Como eu falei com vocês... 280. Então, vocês... Uma média de R$70,00 pra cada um. Achei um preço... Ok. Um preço ótimo. Amanhã... Acho que eu vou pra escola com essa aqui, ó. Laranja, porque eu gostei bastante. Gente, hoje é um outro dia. Eu tô entrando aqui pra me despedir de vocês deste vídeo. É... Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo de ontem, no caso. E foi bem curtinho, mas é só pra mostrar pra vocês o dia a dia, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.